A AJ Manata Jardins é uma empresa associada da AES Intra. Nessa vertente, hoje, viemos cá às instalações e aos viveiros da AJ Manata Jardins numa vertente mais direcionada para a área da segurança e saúde no trabalho, onde fomos acompanhar alguns dos próprios trabalhos efetuados pelos técnicos da AJ Manata Jardins. É uma empresa que aposta nas condições de segurança e saúde no trabalho. Um ano transato foi distinguida pela associação pelo Gabinete de Segurança e Saúde no trabalho na vertente de boas práticas com os próprios trabalhadores. A empresa AJ Manata é uma conceituada empresa do Conselho de Sintra, na área da conservação dos espaços verdes. Tem, de facto, um excelente produto que serve para embalizar o nosso Conselho de Sintra e tem dado respostas com uma equipe de profissionais excelentes, com equipamentos sempre de última geração, que nos permite olhar para o Conselho e para alguns espaços verdes, sobretudo aqueles que estão em espaços verdes que são de conservação das próprias autarquias, e que dá, de facto, a qualidade que todos nós verificamos. Nós, na AJ Manata Jardins, tendo a nossa área, dedicamos essencialmente aos espaços verdes e, portanto, à construção e manutenção de jardins. Estamos numa época mais difícil ou mais complicada em termos de trabalho e naquilo que são as exigências e as solicitações nos jardins, e estamos a aproveitar para nos estendermos um pouco para a área de limpezas, limpezas agrícolas, limpezas florestais, limpezas de terrenos, que é uma vertente que hoje em dia tem muita importância devido à legislação existente. E, desse modo, estamos a equipar de forma a podermos dar resposta a todos os pedidos que nos têm sido feitos. No entanto, mantemos sempre a nossa agenda e, portanto, a construção de jardins. Trabalhamos na nossa área de residência, sobretudo no Distrito de Lisboa, no entanto, sempre que necessário e com parceiros selecionados, vamos para toda a área do território nacional, sobretudo continental. Qualquer das formas, nós conseguimos, neste momento, ainda garantir, vamos lá, uma cota de trabalho que nos permite sermos otimistas relativamente ao futuro. Nós trabalhamos com todo o tipo de clientes, portanto, trabalhamos com clientes privados, com empresas, com institutos do Estado, como tais como freguesias ou câmaras municipais. Portanto, estamos abertos a qualquer cliente que pretenda contratar os nossos serviços.